Chuazeiros, tudo bem? Começando mais um Top 10 Curiosidades NBA E hoje nós vamos falar de quem? Do Luquita na galera, do Luca Dontiti, este cara mesmo Mas antes, olha essa camiseta maravilhosa aqui com essa assinatura linda do James Harden Ela pode ser sua, basta você, ó, seguir aqui as nossas redes sociais Seguir a minha, da Gabi, do Gui, do canal Chuá Que assim que a gente bater as metas você vai estar concorrendo a essa camiseta E já deixa o seu like nesse vídeo que fortalece muito Deixa seu like, não seja um saco de vacilo Clica aqui que você vai fortalecer muito com o canal e ele vai divulgar pra mais pessoas E deixa aqui nos comentários quem você quer ver no próximo programa Aquele mais votado irá aparecer aqui nos próximos programas Luca Dontiti nasceu no dia 28 de fevereiro de 1999 Estou velho, 10 anos já de diferença do Luca Dontiti Ele nasceu em Liubli, não sei se é assim que se fala Ele nasceu em Ljubljana, na Eslovênia Curiosidade número 1 Excelentes números antes da NBA Se você conhece o Luca só da NBA, você não conhece a história dele do basquete antes da NBA Que é maravilhosa Ele começou a sua carreira aos 13 anos Quando o Real Madrid foi lá e pegou ele na base aos 13 anos Ele já virou profissional aos 16 anos E ele tem números excelentes Eu nem vou explicar muito aqui os números Mas vou falar só de alguns fatos importantes Ele é campeão da Liga Intercontinental de 2015 contra o Bauru E essa história é maravilhosa Porque nós do Schwaes estávamos lá assistindo esse jogo Que foi aqui no ginásio do Ibirapuera Fomos todos lá E Gabriela, eu não esqueço nunca disso Porque Gabi apontou e falou assim Olha aquela criança no banco do Real Madrid E era realmente uma criança E essa criança era a Luca Dontiti Uma criança, ela falou Mano, esse moleque deve jogar muito Porque ele com 15 anos, 16 anos para estar jogando no Real Madrid É porque ele deve ser um fenômeno E Gabriela estava certa Parabéns Gabriela Uma excelente previsão Mais uma excelente previsão do Schwa Porque ele era sensacional Foi campeão da Copa Intercontinental de 2015 Mas ele começou a aparecer um pouco depois no Real Madrid Foi campeão da Liga ACB Que é a Liga Espanhola três vezes Sem contar que o último título dele Antes dele ir para a NBA Ele foi MVP da Liga Campeão da Euroliga Sendo MVP do Final Four Eu não preciso falar mais nada Tudo isso antes dele ir para a NBA Três campeonatos espanhóis Um campeonato intercontinental Uma Euroliga Que é um excelente campeonato Contando um MVP No campeonato espanhão Um MVP na Euroliga Aí eu vou te explicar uma coisa Os americanos Quando eles chegam na NBA Eles acabaram de sair do college Eles acabaram de sair da faculdade Ou seja Muitos jogadores ali da faculdade Não viram profissionais Ou seja Eles são bons jogadores Mas não são excelentes o suficiente Para virar profissional O Luka começou a carreira dele Já só com profissionais Então ele tinha de tudo Para dar certo Porque se ele já era excelente No meio dos profissionais Com certeza quando ele chegasse na NBA Ele iria estourar Curiosidade número 2 Foi trocado pelo Trey Young No draft de 2018 O Luka Doncic colocou o seu nome no draft E tinha uma grande expectativa Se ele seria a primeira escolha Bom, a primeira escolha era do Phoenix Suns A segunda era do Sacramento Kings A terceira era do Atlanta Hawks Phoenix Suns deixou passar Pegou o DeAndre Ayton Um excelente jogador O Sacramento Kings podia muito bem Pegar o Luka Doncic Mas eles não confiaram muito nele E achavam que ele não ia dar muito certo E pegaram o Marvin Bargley E aí a terceira escolha Era do Atlanta Hawks E aconteceu uma troca Com o Dallas Mavericks O Dallas pediu uma troca E nessa troca O Dallas pegaria o Luka Doncic E o Atlanta que teria a quinta escolha Iria pegar o Trey Young E ficou assim Desta forma Curiosidade número 3 Número 77 Quando chegou no Dallas Mavericks O Luka Doncic queria usar a 7 Porém a 7 já era do White Power Então ele pegou a 77 Que fazia ali Era mais próximo do número que ele gostava E o porquê que ele gosta tanto deste número 7 Ele gosta por causa do Spanulis O gregão que joga muito na Euroliga Já chegou a ter uma temporada na NBA Pelo Houston Rockets Mas tem uma história maravilhosa na Euroliga E ele é muito fã desse grego Se você não sabe quem é Spanulis Sobe aqui nessa barrinha aqui em cima do Google Digita E vai ver uns lances do Spanulis Porque ele joga demais Curiosidade número 4 Doncic é amigo antigo do Dragic Goran Dragic 34 anos Esloveno E joga no Miami Heat Sasa Doncic Pai do Luka Doncic Jogador de basquete E ele jogou no... Aí vai ser complicado Porque a gente vai ter que ter Não sei nem falar esloveno Kaká Olimpia Não tem ideia como é que se fala isso Mas esse era o nome do time Que o pai dele jogava Os dois jogaram juntos em 2008 O pai do Doncic e o Goran Dragic E eles foram campeões ainda Nesse campeonato em 2008 10 anos depois Dragic encontra o Luka Doncic Na seleção eslovena E eles ganham o título inédito do Eurobasket Que ninguém nunca tinha... Que a seleção eslovena nunca tinha ganho E Goran Dragic ainda é eleito MVP Ou seja O Dragic é amigo, ó Do Doncic, ó Desde que o Doncic era pequenininho Curiosidade número 5 Hugo Hugo é um digital influencer É uma celebridade entre os atletas da NBA Hugo é o cachorro do Luka Doncic É celebridade que está sempre presente nas suas redes sociais Eu vou deixar agora uma sequência de fotos do cachorro do Luka Doncic Curiosidade número 6 Fortnite O Luka Doncic tem 21 anos E nas horas vagas Ele mesmo falou que ele curte jogar um Fortnite Se você acompanha as redes sociais dele Às vezes ele posta algum vídeo Às vezes ele posta algum tweet dele jogando E ele diz que ele chega Nas horas vagas De duas a três horas A ficar jogando Fortnite Que é um jogo que ele curte pra caramba Curiosidade número 7 Objetivos Luka Doncic quando foi draftado Chegou na NBA Ele disse que o seu objetivo no primeiro ano Era ser eleito novato do ano E o que aconteceu? Ele foi eleito novato do ano No segundo ano da NBA A atual temporada que está acontecendo agora Ele disse que o seu objetivo Era ir para o All-Star E levar o Dallas para os playoffs O All-Star já passou Luka já esteve no All-Star E o Dallas está sim De ir para os playoffs Ou seja Imagina que ele vai falar do que vem Título do Dallas MVP da NBA O cara fala e ele está cumprindo O cara é um fenômeno Curiosidade número 8 Fã de futebol Quando era pequeno Luka treinava bastante basquete e futebol Porém por ele ser uma pessoa muito alta Ele acabou indo mais para o caminho do basquete E esqueceu um pouco do futebol É lógico Ele era muito mais habilidoso no basquete Quando ele foi contratado Na categoria de base do Real Madrid Ele ainda chegou a jogar algumas partidas Com o pessoal da base do Real Madrid Que sempre que tinham umas peladas lá Ele ia lá jogar E falaram que ele não era tão bom no futebol Como no basquete Porém Ele jogava de igual para igual Com a galera da base Ou seja O moleque é embaçado também em outros esportes E ele é muito fã de futebol Sempre que tem jogo do Real Madrid Ele posta nas suas redes sociais Ele fala Amanhã tem jogo Ele já chegou a postar a imagem Já do despertador dele Falando que ia ter o clássico do Barcelona Contra o Real Madrid Ou seja Ele é fanzaço de futebol Curiosidade número 9 Friends Mais uma daquelas curiosidades Que não faz sentido você saber Mas é legal você saber A série favorita do Luca Donch É Friends E por incrível que pareça Uma curiosidade legal É que Friends terminou em 2004 E ele nasceu em 99 Ou seja Quando a série acabou Ele nem deveria ter noção nenhuma Do que era uma série Ele não assistia Obviamente Mas por ser uma série excelente Que até hoje a galera assiste Ele deve ter assistido Depois de mais velho E ele curte pra caramba Ele já deixou esses postos Já falou nas redes sociais Já deu entrevista a falar Curiosidade número 10 Dunk no Lebron Luca Donch disse Em uma entrevista Que o jogador Que ele mais curte na NBA Que ele mais gosta É o Lebron Nossa Que novidade Quem? Quem poderia pensar nisso? Todos nós achamos Que o Lebron É o melhor jogador da NBA E todos nós somos fãs Do Lebron James Ele disse que o objetivo dele A meta dele É dar uma dunk Na cabeça do Lebron Ele dá aquela cravada bonita Posterizar o Lebron E disse que assim que ele fizer isso No outro dia Pode ter certeza Que ele já vai dar A sua coletiva Falando da sua aposentadoria Luca Você não deu uma dunk No Lebron Mas você já deu um toquinho Que eu tô ligado Vou deixar aqui o lance O Toco foi maravilhoso Em cima do Lebron Falta pouco No seu segundo ano Já deu um toco no Lebron Pra dar uma dunk E você já tá próximo É que não é muito seu estilo Conseguir dar aquelas cravadas Maravilhosas Aquelas cravadas plásticas Mas vai que você consegue Estamos aqui na torcida Esse foi o Top 10 Curiosidades NBA e Luca Dante Se você curtiu Deixa seu like Se você não curtiu Deixa seu like também Comenta aqui Quem você quer ver No próximo programa Aquele mais votado Com certeza vai aparecer aqui Compartilha pra todo mundo Compartilha pra quem é fã do Luca Compartilha pra você Que é amigo do Luca Pra você que não é amigo do Luca Pra todo mundo Um beijo Até o próximo programa Tchau